Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo o Reis, capítulo 2, eis o que se passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gálgala. Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe, sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu sei. Ficai calados. Elias disse-lhe, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei. E chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe, sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei. Calai-vos. Elias disse-lhe, fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E partiram juntos. Seguiram-nos cinquenta filhos de profetas, os quais pararam ao longe diante deles. Enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão, Elias tomou o seu manto, dobrou e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos ao pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu, pede-me algo que eu seja arrebatado. Aliás, peça, pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. O que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu, seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, reprecou Elias. Entretanto, se me vires, quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num torbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou, meu pai, meu pai, carro e cavalaria de Israel, e não ouviu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera de fronte deles, disseram, O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Disseram, sabe que entre os teus servos há cinquenta homens valentes, que podem ir em busca do teu amo. Talvez eu tenha arrebatado o espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois cinquenta homens, os quais procuraram Elias durante três dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhes, Não vos disse eu que não o fosseis? Os habitantes da cidade disseram a Eliseu, A cidade está muito bem situada, como o pode ver o meu Senhor. Mas as águas são más e tornam a terra estéreo. Eliseu disse-lhes, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo, Eis o que diz o Senhor. Sanei estas águas e elas não causarão mais nem mortes e nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Dali subiu a Betel, enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade, alguns sapazes repuseram-se a zombar dele, dizendo, Sobe, careca, sobe, careca. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta dois ursos e despedaçaram 42 daqueles sapazes. Dali se retirou para o Monte Carmel, de onde voltou para a Samaria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os filhos dos profetas que estavam em Betel constituíam uma escolha, uma reunião de discípulos em volta de um homem de Deus conhecido. Tal como Elias ou Eliseu, estes grupos localizados em todo o país ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação que começou sobre o reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas oculares da sucessão do ministério profético de Elias para Eliseu. A capa de Elias foi um símbolo de sua autoridade como profeta. Eliseu pediu para ser sucessor legítimo de Elias, isto é, solicitou por uma porção dobrada do espírito de Elias. Deuteronômio 21, versículo 17. Ajuda a explicar o pedido de Eliseu, de acordo com o costume da época. O filho primogênito recebeu uma porção dobrada da herança do pai. Precisamos ver Gênesis 25, 31. Ele pedia para ser o sucessor de Elias, o seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conhecer aquele pedido pertencia ao Senhor. Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. Deus atendeu o pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas se realizar mais para o Senhor. Se os nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremos-nos de qualquer egoísmo que encontramos. Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Elias foi elevado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas escrituras a passar por tal experiência. Enoque foi o primeiro, Gênesis 5, de 21 a 24. Os outros profetas não presenciaram Deus arrebatar Elias. E se visse, talvez tivesse dificuldade para crer. De qualquer modo, quiseram procurar Elias, como está no capítulo 2, de 16 a 18. Não encontraram sinal algum dele. Confirmaram o que aconteceram e tiveram sua fé fortalecida no Novo Testamento. A única pessoa elevada ao céu, em forma humana, foi Jesus após sua ressurreição dentre os mortos. Atos 1, versículo 9. Essas três situações confirmaram a chamada de Eliseu como mensageiro de Deus. Estão registradas para demonstrar que ele recebeu o novo poder e autoridade do Senhor para se tornar o principal profeta de Israel. O fato de Eliseu ter ferido as águas não caracterizou a falta de temor a Deus ou a Elias. Foi um apelo do profeta ao Senhor para confirmar sua escolha como sucessor de Elias. Este grupo, que está lá no versículo 23 a 24, de jovens, era de Betel, o centro religioso de idolatria do reino norte. E provavelmente advertiam Eliseu a não lhes falar contra sua imoralidade, como fizeram Elias. Não zombavam meramente dele por sua calvície, mas demonstravam uma grande falta de respeito para com a mensagem do profeta e o poder de Deus. Provavelmente zombavam deles eu por causa da descrença no episódio da carruagem de fogo que levou Elias. Quando o profeta os amaldiçoou, não foi ele quem chamou os ursos. Deus os enviou como um julgamento por sua insensível incredulidade. Esses jovens zombavam do mensageiro de Deus e pagaram por isso com suas vidas. Zombar dos líderes religiosos tem sido uma prática popular há muitos anos. Ocupar uma posição dada pelo Senhor é diferente do mundo e vulnerável ao abuso verbal. Quando somos cínicos e sarcásticos com respeito aos líderes religiosos, estamos em perigo de zombar não somente da pessoa, mas também da mensagem espiritual. Precisamos orar até mesmo pelos que pecam e não escarnecer deles. Os autênticos líderes, os que verdadeiramente seguem a Deus, precisam ser ouvidos com respeito e encorajados em seu ministério. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.